Voo-oo-oo-oo-oo-oo-oo-oo Fioci, o mais braaaabo do Youtube Mas como eu queria ficar perto de você Não vou ver por mais um só minuto sem te ver Porque fui embora, embora Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas limaças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega e bate, bate aquele desespero Quando pega a cama agarrando o cabeceiro Não tá me segura Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de explicar com você Tem uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar, olhando com o seu olhar E vai ouvir nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando DJ PECA Oficial Mas como eu queria ficar perto de você Não vou ver por mais um só minuto sem te ver Porque fui embora, embora Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas limaças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega e bate, bate aquele desespero Quando pega a cama agarrando o cabeceiro Não tá me segura Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de explicar com você Tem uma palavra só queria dizer Eu te amo, te amo, te amo Quero falar, olhando com o seu olhar E para o fim Nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando DJ PECA Oficial Queimando, queimando, queimando